Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Igor Tamo de volta aqui, muito, muito felizes, muito alegres, muito, né, saltitais Pro nosso Super Mario Maker diário Vambora, a escola é uma fase aqui e vamos sofrer É, o Yoshi tem que fugir de uma casa aqui, né Bom, gente, se você conhece alguém que não tá ligado no canal, nosso Mario Maker diário aqui Não esqueça de convidar os... Opa, então, pera, calma aí, não é por aqui? É por onde, então? Ah, estou vendo aqui, estou vendo Ah, estou cheio de marotice, né Tá, não tem escolha, tem que entrar aqui Peru Pô, grumelo e tudo? Pô, que merda, hein Acho que não era pra ter... Não era pra ter feito essa aqui Bom, é só descer, então Não posso inventar de que cara que elas pularam aquelas paradas ali Porque se eu não fosse descer Adeus Tá Até aqui, molezinha Caralho, os bichos... Foram na roda do sol ali, mané Tá, tudo certo até aqui O Ficóio é diferenciado do Yoshi Ah, contamina menina, moleque Oh, que beleza, não é verdade? Vamos embora É, não... Não aconteceu nada muito espetacular, não Ai, merda Ah, não acredito No final, no final pelo menos No final da... Brincadeira, hein Tá, passamos aqui sem Yoshi Mas passamos O importante é isso Deve ter um Yoshi por aqui, vai Caraca, um cano de contamina menina E agora, eu vou pra onde? Até tem como descer, vou te falar, hein Beleza É isso mesmo Olha o que é pra fazer Rei dos contos é mesmo na menina, rapaz Caraca, as moedas todas Mas por que eu tô pegando moedas? Eu sou babaca, né Isso não é pra nada pra mim Acabou? Ah, tá zero Ó, ainda botei o pão estrategicamente De forma a me fuder ali Me travar, olha que legal Duas maneiras de morrer e uma de vencer Vamos ver É sério, cara? Meio tosca a fase, hein Realmente 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 Morre pra caralho Caralho, vagaburo de culacha parada Tá, vamos ver essa Dead Não vou nem ficar esperando Não vou nem ficar esperando Dá um remake logo Foi nessa que eu entrei? Tá Merda É E essa aqui Achei? Achei Achei O importante é ganhar, neguinho O importante é passar Eu não sei o que tá escrito aqui, não Tenho a melhor ideia Vamos ver Eu não tô no cano Vai Dá nada Vou de nada Ai, meu Deus Vai pedir pra caralho Vambora Ah, merda Era pra ter batido Acabou que tem mais Travei É pra ser fácil mesmo? Vamos ver Eu morrei nisso Não sei como morrem nisso Ah, não Acho que não é pra morrer mesmo O que você tá fazendo no Super Expert? Isso aqui é a porta dos desesperados Nada no seco Nada no seco Ah, não Fudeu Esses bichos aqui são chatos Bichos dos Playstation Um monte de Yud É Yud fantasiado Ih, rapaz Tá Grugurumela, hein Porra nenhuma, meu capeta Putz, isso aqui vai ser chato, hein Ainda bem que eu sou Tenho habilidades maríferas muito aguçadas Porta número 2 Uma peninha, uma peninha Aí, eu tô me começando a desenrolar Porta número 3 Bicho burro Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Mata geral Mata geral Mata geral Que eu tô puto Aquele Poe ali é pra quê? Olha lá Porta número 3 Bom, beleza Mas eu vou pegar o Poe ali Rapidinho, pera aí Olha uma estrela Merda Vambora Ah, merda Ah, GG Ah, cara, eu tô de sacanagem Olha essas faces que eu tô me dando pra jogar, cara Porra O que o Jota passa disso, cara? Tá de sacanagem? A zona negra É, tenha medo, neguinho Tenha medo Ué, como é que pode ser difícil isso aqui? Os caras me dando power up, cara Tá de zoeira Eu sabia que tinha um negócio ali Merda Ok, bombinha, bombinha Brincar no pai, bombinha, bombinha Boa, boa Bom, só pra um dadão Basicamente tem que tá grande pra passar disso aqui, né? Porque ele me parece muito complicado Não rolou Não me enganou Ai, meu Deus Cara, se eu entrar nessa porta que eu vou tomar na bunda Vamos descobrir Vou tomar na bunda Não precisa passar Tá, então vamos entrar nessa porta aqui Que tal? Tá, deve ter um para... Estrela Agora eu preciso correr Pô, essa porra rápida assim Tá de sacanagem Pô, já faz uma face não pra eu jogar, mané? Ah, caralho Ah, foda-se, né? Ah tá, pra ser que eu tô suscando a bundada Pô, já faz uma face não tá muito fácil mesmo não Tá interessuda Caralho, achei um negócio Totalmente sem querer É importante achar Ah, filha da puta, meu Deus Ah, merda Tá, calma que eu tô aqui ainda Pô, tá me dando para o infinito, pô Como eu vou morrer? Assim, assim Assim que eu vou morrer Visto? Ok Vambora Ah, merda Merda, 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 merda Merda, desce Tá, tranquilo, tranquilo Ah, mentira que me acertou Olha pelo lado bom É mais fácil de acertar Eu pulo ali Tá, deve ter Ah não, ali em cima tem uma Vai ser um gru-grumelo, né? Porque eu tô pequeno Mas já é melhor do que porra nenhuma Ah, não veio a flor direto Curti Porra Ah, beleza Aqui tem outra Vamos não morrer burramente? Vamos Bizarro, hein? Ah, mas adeus, adeus, adeus Mano Time Gostei dessa Gostei dessa fase A verdade sobre os gru-grumelos Será que vai ser revelado que na verdade isso faz mal? Será que são drogas? Vamos ver Ah, não é, rapaz Tá rolando aqui Tá Peguei um gru-gru Ih, rapaz Eu poderia ir por cima, vou te falar Não, mas acho que não vai dar ruim Caralho, como eu sou burro, né? Fiz uma burrice aqui violenta agora Beleza, vamos lá Na portinha Ah, não é o que aconteceu aqui Tá acontecendo aqui Esses aqui é uma fa... Os gru-grumelos na verdade são bumbas Esmagados Foda-se eles Ninguém liga pra bumba Pelo que eles se fodam mesmo Porra, você tá de sacanagem, Marcos Você não pulou Vai ser um filho da puta Essa mãe é minha Tá, agora é uma fulô Tá, agora é uma fulô Ok Mentira, eu que eu sou burro Ok Esse aqui vai ser um... Ah, merda Vai ser um pouquinho mais complicado Aquele ali, hein? Nada... Opa, nada que a gente não consiga fazer também Boa Ok E agora? Nossa, que difícil, hein? Puta vida, hein? Quase chorei Esse aqui, então Pô, que não... Tá, vai, vai Ok Ai, caralho, que susto Eita Eu quero saber o que tem pra lá Aí Uma peninha Aposto que será muito útil Ai, vim voando o osso Ai, caralho Vem, vem, danada Vem, isso Boa, boa Calma Ótimo Vambora Vambora Eu não sei se eu quero isso não Eu acho que eu prefiro isso aqui mesmo Que é o cara das capadas Pô, isso daqui é muito fácil, né, meu parceiro? Falando Que o bagulho é muito easy Ai Ah, isso aqui mata direto, tá O que tem pra cá, tá O cara curtiu pra cacete esse bagulho aqui, mané Ah, eu sou obrigado a pegar Tá, tá Tá, vai Eita Eita, caralho Ih, fudeu Fudeu Tira outro Filha da puta Cai ali em cima, merda Ó, matei o filha da puta Tudo de martelo Agora ficou mais fácil Bora, 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 bora Tira Tira Vou ter de graça mesmo Tá com o monte, então Vai É, não é muito difícil não Vai Na verdade Na verdade É bem fácil Vem, vem Ah, liberou o pé Deu tudo certo Vamo lá Subindo esguba ali Tudo vai virar grum-grum-erda Vai tudo virar grum-grum-erda Eu nem peguei nada Pra finalizar Aquela automática Segura pra cima e pulo Vamos ver o que acontece Vai Segura pra cima e pulo Nossa Caraca, malheiro, mané Essa tá especialmente malheira, hein Gostei Caralho, quase se bobeu Voltou ali dos... Eita, porra Nossa, incrível Muito boa Muito boa Muito boa Tá de parabéns Bem, galera, então é isso Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Se inscrever no canal Caso não sejam inscritos ainda Se inscreve aí, cara Se bem que a maioria Da galera que assiste Esses vídeos aqui É inscrito mesmo no canal Então, ó Preciso de vocês Já que o YouTube não ajuda Pra pegar esse vídeo aqui E divulgar E mostrar pra alguém Que não conhece Beleza? Então é isso Mais uma vez Muito obrigado por ter assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau Uou